Nasceu no Rio Grande, logo ganhou o mundo, sempre esteve do seu lado, só não esteve no Senado. Pelas ruas, pelos campos, ouça esse grande clamor, o Rio Grande quer Mourão para ser seu senador. É a voz do nosso Estado, na ONU, em Brasília, no Senado. É a vez do Mourão, coragem, alma e coração. Mourão número 100, não tem pra mais ninguém. Mourão tá confirmado, é o Rio Grande no Senado. Mourão número 100, não tem pra mais ninguém. Mourão tá confirmado, é o Rio Grande no Senado. O voto do gaúcho não pode ser acanhado, nome forte é Mourão, para os gaúchos do Senado. Não vote no que é arriscado, ou em quem já esteve no Senado. Mourão número 100, não tem pra mais ninguém. Mourão tá confirmado, é o Rio Grande no Senado. Mourão número 100, não tem pra mais ninguém. Mourão tá confirmado, é o Rio Grande no Senado. Vote Mourão Senador. Equilíbrio e coragem para representar o Rio Grande. Mourão número 100, não tem pra mais ninguém. Mourão!